Aí na moral, mais uma do Loiro, do Loiro Produções, ó Tu já é meu caso antigo, vamo relembrar as fodas Deixa eu filmar nossa mano, pra isso ficar pra história Vai rolar fotografia de tu por cima, não Empina a bundinha, vai cremosa, vai cremosa Mão no joelho, vai cremosa, olha pra trás, vai cremosa Empina a bundinha, vai cremosa, vai cremosa Mão no joelho, vai cremosa, olha pra trás, vai cremosa Empina a bundinha, vai cremosa, vai cremosa Hoje eu vou dormir com ela, balança o barraco dela Ninguém dorme na favela, vai ser um tal de pá na buceta Boceta no palco de pá na xereca Mão no joelho, vai cremosa, olha pra trás, vai cremosa Mão no joelho, vai cremosa, olha pra trás, vai cremosa Empina a bundinha, vai cremosa, vai cremosa Mão no joelho, vai cremosa, olha pra trás, vai cremosa Empina a bundinha, vai cremosa, vai cremosa Tu já é meu caso antigo, vamo relembrar as fodas Deixa eu filmar nóis, se amando pra isso fica pra história Vai rolar fotografia de tu por cima não Empina a bundinha, vai crema, vai crema, vai crema, vai cremosa Mão no joelho, vai cremosa, olha pra trás, vai cremosa Empina a bundinha, vai crema, vai crema, vai crema, vai cremosa Mão no joelho, vai cremosa, olha pra trás, vai cremosa Empina a bundinha, vai crema, vai crema, vai cremosa Hoje eu vou dormir com ela, balança o barraco dela Ninguém dorme na favela, vai ser um tal de pau na buceta Buceta no pau de pau na xereca Vai ser um tal de pau na buceta, buceta no pau de pau na xeré Mó no joelho, vai cremosa, olha pra trás, vai cremosa Espina a bundinha, vai cremosa, vai cremosa Mó no joelho, vai cremosa, olha pra trás, vai cremosa Espina a bundinha, vai cremosa, vai cremosa Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau